Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor Que é Jesus que sempre te estende a forte mão A mão do Senhor é sobre a tua família Sei que as muralhas do temor Hão de intimidar Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Por quê? Para quem? Vem que vem que Deus Destruindo tudo em mal e dor Mas tantas barreiras tu irás Por favor Sei que não há nada Nem ninguém Nem o diabo Nem o inferno Nem os demônios Nem as lutas Nem os problemas Nada que consiga Separar O cristão de Deus E de uma vida mais além No céu Que os temores vão cessar Sim, vão cessar É intransponível Esse amor Queridos, que amor é esse Que Jesus tem Pelos céus Dando livramento Em pleno Luta Em pleno Oh Jesus é o nosso Grande intercessor E a mão, pessoa que está ao seu lado E levante a mão do seu irmão Jesus, cante Cante Isso Quem está à sua direita À sua esquerda Levante a mão dele Cante Para que ele Maiore a glória de Deus Na sua vida Agora, abraça essa pessoa E diga para essa pessoa Vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Diga aí Abraça os seus irmãos Diga para ele Diga para ela Diga, diga Em nome de Jesus A vitória A vitória é nossa Pelo sangue De Jesus Oh 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 Destranhando Todas as mãos Doas Todas as barreiras Tu irás Oh 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 Todas as pessoas canta Oh 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 Transpo 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 Transpo